A apreensão lotou a entrada do posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. Ao todo, foram apreendidos mais de 70 telefones celulares e ainda fones de ouvido, caixas de som, cigarros eletrônicos, itens de pesca e vários eletroeletrônicos. A apreensão aconteceu no quilômetro 195 da BR-364 durante uma abordagem de rotina. Tudo o que era transportado no caminhão de uma empresa transportadora estava sem nota fiscal. Quando os policiais rodoviários federais pediram as notas fiscais das mercadorias, eles também checaram a situação do caminhão, que estava com o IPVA vencido. Quando foi dada a ordem de parado para esse veículo, nós notamos que ele estava saindo de Campo Grande, com destino a Goiânia, e aí solicitamos os documentos fiscais dos materiais que estavam sendo transportados. Até que em um determinado momento a gente reparou que alguma mercadoria não tinha a devida nota fiscal, o que deu a porta de entrada para a gente continuar a fiscalização de uma maneira mais avançada. Quando a gente consultou no sistema, a gente averiguou que o veículo estava sem o licenciamento vigente pago, o que exigiu a retenção e remoção para o pátio. Todos os produtos serão levados para a Receita Federal. Por estar em situação irregular, o caminhão ficou apreendido.